Voltamos com o Mobiliza, que hoje está debatendo o novo prazo para a contestação judicial de valores não recolhidos do FGTS. E agora vamos conferir a opinião de um especialista em legislação trabalhista. A lei do FGTS, ela prevê o prazo de 30 anos para a postulação de diferenças de depósitos não feitos. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa lei é inconstitucional. Porque a Constituição diz que o trabalhador tem o prazo de 5 anos para reclamar diferenças da relação de emprego. E esses 5 anos, eles são condicionados a quando o extinto contrário de trabalho, o trabalhador tem até 2 anos para postular essas diferenças. E aí o prazo volta 5 anos para trás. Agora, o que foi discutido nesse processo é que o Supremo entendeu que o prazo deveria ser unificado. Porque enquanto as demais parcelas trabalhistas, elas submetem o prazo de 5 anos, o FGTS, ele tinha uma prescrição específica, um prazo específico para prescrição específica, que era 30 anos. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, através dessa decisão, que no meu ponto de vista não foi a mais, digamos, adequada no que diz respeito à questão social envolvida, o Supremo visou unificar os prazos. Então, todas as parcelas decorrentes da relação de trabalho, inclusive o FGTS, a partir de agora, o prazo passa a ser de 5 anos para o trabalhador postular as diferenças. Aí é importante ter a ação das entidades sindicais, dos trabalhadores, para fiscalizar as empresas em relação aos depósitos não feitos. Também é importante o Ministério do Trabalho fiscalizar, acirrar a fiscalização em relação aos depósitos do FGTS. E também o próprio trabalhador, ele tem direito de buscar informações mensais a respeito dos depósitos do FGTS. Aqui no estúdio temos como convidados Antônio Skostegui Castro, advogado trabalhista, Emil Sobotka, sociólogo e professor da PUC, e o também sociólogo Antônio Marcelo Pacheco. A gente falava no final do primeiro bloco sobre essa relação cultural entre o empregador e o empregado, e o empregado também poder, de alguma maneira, fiscalizar ou correr atrás dessa intermediação que é feita pelo empregado, no sentido do depósito do FGTS. Há muita reclamação na justiça envolvendo essa questão específica? Talvez a quantidade não seja tanto. O problema é que muitas vezes são empresas grandes. A gente tem as mais diversas empresas. E a maior dificuldade que me parece no Brasil, e aí fazendo eco à questão que já foi colocada, da dificuldade das nossas relações trabalhistas no Brasil, é a seguinte. É que no Brasil, pelo menos na iniciativa privada, diferente do serviço público, é muito difícil que o empregado possa entrar na justiça contra o seu empregador e seguir no emprego. Algo que num país minimamente civilizado é completamente normal. Vamos à justiça, discutimos os direitos, vamos ver quem tem mais razão, quem tem menos razão, ou um tem toda a razão, o outro não tem. E no final, segue-se a relação de trabalho normal, como se nada tivesse acontecido. Aqui no Brasil, não só você é imediatamente demitido, como você terá dificuldade de ser readmitido num círculo amplo de empresas, porque tem as assim chamadas listas negras. Então, a maior dificuldade que eu percebo, não é tanto o volume de processos que há ali, mas o fato de que se por acaso a pessoa estiver numa empresa, ela está numa situação tão vulnerável, uma empresa que não faz o depósito, que ela terá que optar por sair da empresa, então, para ganhar esse seu dinheiro, que já é seu, na sua conta. E não terá a possibilidade, digamos, ela no fim vai acabar tendo que optar entre um pouco de verba do fundo de garantia e o seu emprego, o que em certas situações é muito complicado, porque é, digamos assim, uma eleição entre dois males bastante complicados na nossa vida. Um jeito, talvez, de forçar isso é poder o trabalhador utilizar o FGTS para aquisição, de repente, da casa própria nesse período, enquanto estiver empregado, como uma ideia de um... E uma garantia de que o dinheiro, efetivamente, vai ter que estar... É, qualquer maneira que ele tentar utilizar, ele vai conseguir descobrir se estão depositando corretamente ou não. Mas o que é o mais importante é criar, né? Eu acho que nós temos que ir desenvolvendo uma cultura de aprimoramento e de madurecimento democrático e uma cultura de fiscalização, fiscalização dos poderes públicos, fiscalização da moralidade pública e fiscalização da moralidade privada, que está se vendo por aí, né? Que não existe uma dicotomia, né? Políticos corruptos e um empresariado honesto, né? Isso não existe, né? Não existe corrupto sem corruptor. Então, nós temos que desenvolver uma cultura de fiscalização, temos que buscar os sindicatos, né? Tem que... A partir daí, nós vamos ter que aprimorar sistemas pelos quais os sindicatos vão poder ampliar a fiscalização sobre as empresas das quais se tem alguma informação ou se desconfia de uma maneira, até dessa, porque o trabalhador buscou utilizar o Fundo de Garantia para adquirir a sua casa e descobriu que ele não estava perfeitamente depositado. E também a tentativa de mudança da legislação. Já se tem informação que o senador Paulo Paim propôs uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para voltar os 30 anos, acabar com essa unificação pelo pior, como disse o professor Marcelo, que fez o Gilmar Mendes. Não existe nenhum impedimento para aprovar essa PEC, porque não se trata de uma cláusula pétrea ou qualquer coisa. Pode ficar cinco anos para os direitos trabalhistas clássicos, como eu chamei, a hora extra, as férias, o intervalo, e ter uma prescrição específica, especial para o FGTS, já que ele, insisto, não é um simples direito trabalhista clássico. Ele é um fundo complexo que garante o tempo de serviço do trabalhador. Portanto, ele se justifica que ele tenha uma prescrição maior. Se não está na Constituição, como diz o Supremo Tribunal, bom, vamos colocá-lo na Constituição. Lá vamos fazer que a Constituição preveja os 30 anos para o FGTS. Se me permite só um detalhe com relação à sua fala. O fato de eu tentar buscar, por exemplo, o fundo de garantia para comprar uma moradia, ou construir uma moradia, ou reformar uma moradia, ou enfim, essas várias coisas, não vai mudar em nada a situação pelo seguinte. Porque quando eu for lá, eles vão olhar o saldo e vão me dar aquele meu saldo. No máximo, eu descubro aquilo que eu já descobriria pelo extrato mensal que me é fornecido, ou seja, que não está lá o dinheiro que deveria estar. Então, esse recurso não obriga o empresário a depositar o valor. Então, nesse sentido, não muda. Não muda para mim. Eu só talvez descubra de uma forma mais dramática, porque eu estava esperando agora ter mais lá na minha conta, quase não tem nada, mas não há uma pressão maior para que o empresário deposite o valor por essa razão. Existe um procedimento padrão quando acontecer isso, e o empregado perceber que realmente o dinheiro não foi depositado, não foi depositado na sua totalidade? Um passo a passo que ele deva fazer nesse sentido? Procurar a empresa? O medo de demissão? Ah, Leandro, é difícil. Não vai ter o que fazer. É o que tem um advogado para fazer a empresa depositar o que está me devendo? É aquilo que eu falei, a pessoa não... Procurar o sindicato, procurar o Ministério Público do Trabalho, que pode receber uma denúncia anônima e pode estabelecer alguma forma dele. Se o sindicato ou o Ministério Público do Trabalho fizer isso de forma anônima, talvez ele tenha alguma chance. Mas se ele entrar na justiça, o que seria o caminho mais normal, ele pode contar que ele vai para a rua. Isso é impossível. Vai para a rua mesmo. Pois é. Marcelo, não é um momento que todos os sindicatos, de repente, se reorganizarem ou se reconstituírem, assim, com seu papel de importância na sociedade? Não pode ser uma bandeira? De repente, do meu colega, ele já se identificou que eu sou mais pessimista. Os sindicatos, eles, sinceramente, eu não sei com o que os sindicatos hoje se interessam. Efetivamente. Porque eu tenho vários relatos de colegas que, por exemplo, ligaram para um determinado sindicato, denunciando o fato de que seu empregador não estava depositando o FGTS, tinha atrasado o seu pagamento de férias, os caras estavam em pleno período de férias, não tinham recebido absolutamente nada. O sindicato entrou em contato com a empresa, a empresa disse que assumiu o compromisso de pagar tal dia, porque estava com problema de folhas e ficou tudo por isso. Aonde o sindicato me defendeu? Aonde o sindicato me deu a resposta imediata? Porque a questão é que mexe com dinheiro. E se mexe com dinheiro, eu não posso esperar esse dinheiro para daqui dois, três, quatro, seis meses, um ano. Eu quero dinheiro agora, até porque é dinheiro meu. Eu estou precisando dele para N fatores nesse momento. Então, os sindicatos precisam mudar a sua condição. Não são os sindicatos. Os sindicatos têm que abandonar, primeiro, a via que eles misturaram completamente da sua partidarização, ao qual que represento alguns interesses. E fique bem claro aqui, não sou favorável a nenhum tipo de regime autoritário, ditatorial, pelo contrário. Só acho que nós tomamos um porre dessa democracia e estamos ainda bêbados sem saber para onde ir. E já está começando a ficar difícil. Não, nós estamos aprendendo, sempre com aquele papo. Não, ainda é muito novo. Nós estamos indo para 27 anos de Constituição. 27 anos e ainda não aprendemos o exercício da cidadania. Nem nos sindicatos, nem nos partidos, nem nos nossos representantes, que dentro da empresa, muitas vezes, tem aquela proteção e a proteção é para eles e não para quem, efetivamente, vai buscar nestes sujeitos algum tipo de voz dentro do empregador. Ora, a cultura que se pode criar aqui é a cultura do empregador usar a lei a seu benefício. Este é o problema da lei. A lei não é impessoal. A lei, ela representa interesses ideológicos. Ela representa uma visão de mundo. Quando tu começa a legislar, justificando em cima da lei, em cima da lei, em cima da lei, tu tem tudo o que tu quiser. Todas as extorsões possíveis. E aí sobra o quê para a gente? Aí, qualquer um de nós vai dizer, bom, o senador Paim, que finalmente apareceu, eu até pensei que ele tivesse sido abduzido por alguma nave alienígena, porque há horas ele está silencioso. O que foi o leão dos chamados aposentados virou um gatinho manso. Ele está desaparecido pela vinculação que tem com o partido, que obriga as pessoas a seguirem esse partido. Ora, que bom que ele entra com essa PEC. Que bom que essa PEC seja discutida. Mas nada impede o Supremo Tribunal Federal, ainda mais quando se mexe na vaidade de pessoas como Gilmar Mendes, que é de uma vaidade absolutamente fora da terra, voltar a rediscutir e tentar, por repercussão geral, mexer de novo naquilo que vai ser decidido pelo Congresso. Há muito tempo, o ativismo político-judicial vem dando ao judiciário a possibilidade efetiva de substituir o próprio legislador. O próprio ex-ministro Paulo Brossard afirma que o Brasil vive o momento hoje de dois poderes e uma função. Eu tenho executivo e judiciário como poderes e o legislativo que virou função. Então, o que vier do legislativo vai me proteger? Num Congresso Nacional, onde tem aqueles representantes que nós votamos? Nós acabamos de eleger para a Assembleia Legislativa um cara chamado Jardel e reelegemos um cara chamado Tiririca. Eu não tenho nenhum problema com Tiririca nem Jardel. Mas que tipo de legislador é esse que vai me fazer? Que tipo de lei no momento em que eu preciso dessa democracia representativa? Nenhum. Nesse sentido, Marcelo, a mudança de cultura ou de possibilidade de uma nova sociedade com mais cidadania é difícil na perspectiva? Uma vez na RBS, eu tive uma grande discussão com um grande pensador de Porto Alegre, que é o senhor Percival Pudina, e nós discutimos radicalmente sobre o papel da violência durante aqueles movimentos que nasceram no dia 13 de junho de 2013. O professor Pudina, ele rejeitou todo e qualquer efeito da violência. E ele ficou surpreso que eu defendia a violência. Eu não defendi a violência. Agora, eu defendi que a possibilidade pela qual efetivamente se pode construir um processo democrático nesse país não vai ser através de Ciranda Cirandinha ou Cantando Rosas. As pessoas têm que ir para a rua. As pessoas vão precisar retomar as ruas, retomar espaço de manifestação, que é a famosa democracia que sai da representativa para ser uma democracia que efetivamente apareça como distributiva na rua, aonde eu vá discutir todos os anseios que eu quero ver discutidos, aonde é o espaço da população. Mas o que se faz no Brasil? Surge o movimento, em 13 de junho, aparecem os black blocs, que, por sinal, serviram muito mais ao status quo do que quem estava criticando o status quo. Resultado, a população voltou para casa. Em 13 de junho, nem se imaginava a possibilidade da presidente Dilma ser reeleita. Pelo contrário, houve uma estupefação no Brasil, movimentos de rua rasgando e queimando bandeira do PT e bandeira do Partido Comunista. Só se pode queimar bandeira do PSDB, do PMDB, do DEM. Agora, da esquerda, não se pode queimar. E se queimou, se rasgou. E aí, essa estupefação deixou todo o Estado assustado, acuado e sem uma primeira resposta. Ali foi o momento de construção. Como nós, que estivemos na rua para a chamada emenda Dante de Oliveira, queríamos a eleição direta. Quando morreu o Tancredo, que houve aquela catarse, apesar de botarem o corpo do cara em cima de um tanque, de um urutu, ali houve uma catarse. Quando se teve o momento de derrubar o Fernando Collor de Mello, foi uma catarse. Mas, fora isso, o que mais nós tivemos como sociedade? Silêncio. Nós nos preocupamos com televisão a cabo, nós nos preocupamos com Brasileirão, nós nos preocupamos com Big Brother, com a novela Império, com Diabo A4, mas não estar na rua. Então, é óbvio que a violência, ela é homeopática, ela é pedagógica, e ela é o único caminho de tirar essa letargia desse Estado de Direito que nós estamos, sem querer, caindo, quando, na verdade, nós deveríamos ser um Estado democrático de Direito. Ok. Doutor Luiz Conteco, nesse sentido, a questão do FGTS pode fazer com que as pessoas saltem de empresa para empresa para não vencer os cinco anos com esse... Não, não creio que vai ter. Eu acho, volto, uma opinião mais otimista do desenvolvimento da cultura, da política e da democracia. Eu acho que isso vai desenvolver novas ferramentas de fiscalização, isso vai desenvolver novas formas de intervenção dos sindicatos e de organizações populares, e acho que levará, sim, a uma pressão sobre o Congresso Nacional. Não entendo nem que se possa não fazer um sistema de pressão, pior, que se possam considerar os membros do Congresso Nacional, ele é um poder legítimo, eleito pelo povo, e é lá que nós temos que votar as novas legislações. Eu acho que tem que fazer uma pressão para que o Congresso Nacional aprove a PEC que devolva os 30 anos para o fundo é garantia, e não creio que haja qualquer inconstitucionalidade nesta emenda constitucional que possa levar o Supremo a rejeitá-la. Mas isso só se faz com o Movimento Ação Popular. Aí nós temos um ponto de contato... De convergência. De convergência com o doutor Partido. Se o povo não aprende a ir para a rua quando necessário, se o povo não aprende a cobrar dos seus sindicatos, a cobrar dos políticos que ele acredita, que ele vota e que ele tem confiança, de fato, isso é difícil que se rompa com o status quo que é intrinsecamente conservador. Mas talvez aí esteja dificuldade que, justamente, quer dizer, se tem um aumento da passagem, todo dia, duas vezes por dia que eu embarco no ônibus, eu sinto que houve um aumento da passagem. Na questão do Fundo de Garantia, talvez muita gente vai levar muitos anos para perceber alguma coisa. Eu creio que isso é uma das dificuldades de mobilização. Embora eu concorde plenamente com o que vocês colocaram, a importância da mobilização, a questão que eu só coloco é a dificuldade que, no momento, uma questão assim representa para mobilizar um grande público. Ou seja, capacidade de enxergar efetivamente esse problema. A gente venceu o tempo do segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, já voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri